Fala a verdade Acho que a gente relaxou o nosso romance A nossa vida já não é como era antes Alguma coisa resfriou nossa paixão Diz a verdade Cai entre nós, mas é você quem pulou fora E agora vem com suas juras mentirosas Achando que meu coração vai se enganar outra vez Diz a verdade O que fazer pra retomar o amor perdido? Será que dá pra curar o que está ferido? Hoje é tarde pra recomeçar Eu e você O espinho e a flor O sol e a lua Numa procura incessante do amor Eu e você O espinho e a flor Dois corações e uma história de amor Parará, 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 parará Parará, parará, parará Parará, 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 parará Dois corações e uma história de amor Nosso romance, a nossa vida já não é como era antes Alguma coisa esfriou nossa paixão Diz a verdade cá entre nós, mas é você quem pulou fora Agora vem com suas juras mentirosas Achando que meu coração vai se enganar outra vez Diz a verdade o que fazer pra retomar o amor perdido Será que dá para curar o que está ferido? Hoje é tarde pra recomeçar Eu e você, o espinho e a flor O sol e a lua Numa procura incensante do amor Eu e você, o espinho e a flor Dois corações e uma história de amor Eu e você, o espinho e a flor O sol e a lua Numa procura incensante do amor Eu e você, o espinho e a flor Dois corações e uma história de amor Dois corações e uma história de amor